E aí, rapazes, aqui é o Sexto Aftermath, estamos de volta! E hoje, com mais um Top Editoras Nacionais. Pra quem ainda não viu, aqui em cima vai ter a playlist de todas as editoras que a gente já falou no canal. Lembrando que tem ação promocional assim que chegar a mil views e 150 lives. E a editora de hoje é a Ace Studios, e vai ser um Top 3 dos jogos que eu mais gosto da editora. O meu terceiro colocado é Medievalia. Medievalia é o jogo mais recente da Ace Studios, acabou de ser lançado. Tô até com uma cópia aqui novinha na minha mão, lacradinha ainda. Mas eu já fiz review do jogo aqui no canal, o link vai estar aqui em cima. É um jogo de 2 a 6 jogadores que vai levar ali entre 20 e 40 minutos. A mecânica é de gerenciamento de mão e toma essa. E o que eu gosto dele, além da arte que tá sensacional, é o fato dele ser um party game pra 6 pessoas que divertem muito. E também tem um fator competitivo nele. O esquema de você ter sempre que cobrir a numeração colocada anterior e poder mudar a forma do jogo, o jogo virar ao contrário, pular o amiguinho, usar as cartas de coringa pra sacanhar, é bem bacana. Até hoje a gente teve uma partida de Medievalia que não tem me divertido muito. Então aproveita que ele acabou de ser lançado, põe na coleção, que é sucesso garantido na mesa com 6 jogadores. O meu segundo colocado é o lindão do Encantados. Encantados foi o primeiro jogo da Ace que eu fiz review aqui no canal. O link vai estar aqui em cima pra você dar uma conferida. E, cara, é sensacional. Ele é uma representação de um jogo antigo, que tinha um tema bem chato e com visual bem feio. O Fel pegou, deu uma repaginada nele e o Lustosa brincou nas ilustrações. Pra mim, é o jogo mais bonito da Ace que os estúdios. A capa do Encantados só perde pro Tikal. E o esquema de você jogar em dupla deixa o jogo bem interessante. Eu não acho bacana cada um jogar por si. Pra mim, o mais interessante é jogar em dupla. O esquema de você jogar em dupla, de passar a carta, receber e poder baixar as raças na mesa é muito bacana. E o combinho que elas vão montando pra te ajudar a baixar mais rápido e não ficar com as cartas na mão e perder ponto deixa o jogo bem interessante e bem estratégico. Vale a pena ter a coleção pra ser aquele joguinho que sai um pouco do pari-game e vai um pouquinho mais sério. E o meu top 1 desses estúdios é qual? Space Cantina. Eu tenho um carinho enorme pro Space Cantina. É feito por dois grandes amigos e, cara, eu acompanhei desde lá de trás, né? O Fel e o Warren chegando com o joguinho, anotando, planilhando tudo o que via pra tentar equilibrar o máximo o jogo, deixar o jogo redondinho. E pra mim, é um dos jogos euros com maior imersão. Todo mundo fala que, ah, jogo euro, o tema é colado a cuspe. Cara, Space Cantina quebrou isso. Eu entro muito no mundinho do restaurante, você tem que atender os clientes, gerir os seus funcionários, os recursos. Cara, é sensacional. Meu grande problema pro Space Cantina é que eu não consigo não atender cliente e ficar negativo. Então eu prefiro não pegar cliente do que perder ponto. Isso acaba me prejudicando na pontuação final. Mas isso é um problema meu, e o jogo já foi feito pra isso. Não tem nem você fazer um restaurante que vai ficar todo mundo feliz. As ilustrações do Lucas também estão sensacionais, bem bacana jogar, visual alucinante. Space Cantina, pra mim, é o melhor jogo já produzido, tanto em produção de material, como de regras de jogo feitas em Terra Brasil. Então, rapaziada, é isso aí. Só lembrando, esse vídeo chegando a mil views e 150 likes, a gente vai ter um Space Cantina e um medievalia lacrado pra distribuir pro vencedor. Beleza? Então compartilha o vídeo, dá joinha, fala pra todo mundo assistir, que quando chegar na meta, a gente coloca os jogos pra jogo. Se inscreve no canal se você não se inscreveu, comenta aí qual é o seu top 3 da ESS Studios. Um forte abraço e até mais, rapaziada. Transcrição e Legendas Pedro Negri